Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série galera Pokémon Xtreme aqui em casa tomando Mafio Fala aí pessoal, Mafio aqui mané Ah, ele tá aqui do meu lado igual um pó de gordura Galera, hoje nós vamos enfrentar os dois últimos ginásios que faltam pra gente Que é o ginásio de fogo, tu sabe qual que é o outro, Mafio? É, eu acho que não, não lembro, não lembro, não lembro Deus sabe É terra, eu acho que é terra É terra? Eu acho que é terra Pra dar uma olhada com esse nosso Dragonite bizarro aqui, velho Deixa eu ver onde tá o negócio do Pokémon Eu não sei reconhecer por cima não Ah, Mafio já botou aquele dedo gordo dele, quase tapou a tela Beleza, galera Beleza Eu volto aqui pra dentro Galera, vocês que curtem Minecraft Xtreme, deixa aquele like bolado aqui Ajuda pra caramba e deixa o seu youtuber feliz Deixa o Mafio feliz, galera Deixa o meu feliz, deixa o meu feliz Deixa o seu riso aí, igualzinho o Venom Maldito Beleza, galera Vamos Esse aqui é o que, velho? É folha, isso, velho Sei lá Vamos fazer o seguinte, nós vamos nos dois, galera É grama É grama Tá, eu já fiz aqui meu set de Pokémon esbolado Seadra 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 Seadra, Mewtwo, Dragonite, Blastose, Mewtwo e Carragosta Isso aí, galera Esses são os Pokémons Cara, eu vou começar com qual, mano? Ah, cadê o Blastose ali, ó Blastose intimida Blastose? Já vou, então Beleza Leve o dos... Ih, coitado Magma Beleza Hidropump? Não, Aquateio Deixa o Hidropump Aquateio? É Pra um Pokémon mais forte Boa, e o Aquateio já, 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 já foi Já, o Aquateio vai carregar isso aí, relaxa Nossa, mas eu não sei quantos ataques ele tem de Aquateio Estão dez Beleza Deixa eu ver Ah, ai, ai É, são dez Nossa, bugou Não, demônio Que que tá acontecendo? Eu não sei Clica no Hidropomb Eu tô tentando clicar em qualquer um Pronto, vamos ver se vai Beleza, matei, matei Matei Charmille, maldito Bugou meu jogo Vou matar esse treinador Vou matar O Rafa vai ficar bolado, velho Tá, vou continuar com o meu Blastose Eu tenho aqui dois mil tio, galera Nós pegamos no vídeo anterior De Pokémon Xtreme Caraca, ele chegou perto e já puxou Ahn Bubble Bean, isso aí, ó Bubble Bean? É É bolha de feijão, galera Beleza, vai ser outro Bubble Bean Nós temos vinte Cara, os treinadores estão indo muito fácil, galera Vamos ver se o mestrão, o boss Como que ele vai ser O boss vai ser difícil, mas viu Vai, vai Ele tem um Grow Light muito forte Grow Light? É, aquele cachorrão Igual a Penelope Tô ligado Ah, ai Quase que eu caio Isso aí, ó A gente tem que processar o Rafa Maldito, velho Colocou Olha um Happy Dash Qualquer um dos três aqui Tu pode Nossa, evoluiu meu bichinho ainda Tá carregando O Sidra é o melhor É, meu Sidra é Bolado, mano Olha isso Beleza Todos eles têm Charmilho, mano Todos eles têm Charmilho Ele deve ter um Charizard, o boss Eu só me recordo daquele Grow Light Que é o cão Literalmente O cachorro é sinistro Beleza Tem mais um só pra chegar Ai Não acredito, velho Rafa Falta de banha Isso não tava assim não, cara Eu não sei quem pensou Ah, vai tomar banho, velho O cara morreu Mas vou nascer no meio do cocodilho Não, mas eu vira pra esquerda aí, ó Não, vai pra lá Isso, vai reta aí e vira esquerda Caraca, velho Que armadilha Capiroto Eu vou aproveitar e fazer uma coisa O quê? Vou restaurar os ataques dos meus Pokémon Ah É Falando no Professor Carvalho Professor Carvalho Eu vou na máquina de bicho, rapaz O Chico é tudo carente, ó lá Querendo atenção Eu vou dar atenção a eles Picaretada na cabeça Pensou? Levar um arromba de picareta Fica igual um golfinho Com a cabeça Com o buraco É maneiro Deixa eu fugir desse negócio Ih, caraca O bichinho vai me chamar Fica aí, potinho de banho Caraca, velho Aquilo é troll É, isso aí, mãe Isso aí não tá mais bom, cara Ó, ó Aquilo é troll Vamos esperar carregar, galera Que eu não quero me matar de novo, não Ali, velho E tem uma escadinha Tipo, pra ferrar o cara mesmo Né Vai ficar escondidinho Beleza Ó o macaquinho É um infernail Eita Ele é lutador Ele é fogo lutador Flareon Flareon Esse aqui já tá com os bichinhos mais fortes Tá com os bichinhos mais fortes Vulpix Agora deve vir o Charmille também Charmille Não, acabou Acabou Beleza, galera Vamos devagar Vai se ferrar a Rafa Seu pote de anemia Isso foi alguém que fez besteira É besteira Beleza, galera Chegamos no boss Bolado Já vamos dar uma picaretada Nas futebol Não precisa não Tá Eu vou jogar o Sidra primeiro mesmo É, joga o Sidra Ou o Mewtwo Não sei Eu acho que o Sidra O Sidra Deixa o Mewtwo Vai aí, ó O pior dele é o Arcanine Arcanine Já veio o Arcanine bolado, galera O Groalite, mas é a evolução É a Penelope Cara, eu vou dar o mais forte que eu tenho Hidropump Isso Hidropump Mata o Arcanine dele Ai Relaxa Por que que não acertou? Agora ele me mata Meu Sidra nem deu um peido nele, velho Coloca a resposta Isso Carra a Costa Isso Porque ele é pedrago Ele ganha a vontade do do lado Ah, dá o Hidropome Vai Hidropump É, Hidropump Acerta Ah Hidropump Ai Mata ele Boa Mais um, mais um mata Mais um mata Mais um mata Vai Ah Meu Deus, até treminho aqui, galera Debole Toma fio Olha, eu acho que tem aqui o Blastoise Blastoise, mano Vai no Blastoise Blastoise, beleza Blastoise Então Dá um aquajete nele Waterpump Hidropump Hidropump, não? Eu acho que o Hidropump Mata Porque o Hidropump Tu pode usar nos próximos, tá ligado? Mas se eu não matar, ele me matar com o Hit Eu acho que tu mata Vai, Compia Não Não Vou jogar um Hidropump nele Olha Me paralisou Sai daí Nossa, um Raidon Raidon Beleza Outro Hidropump Não me mata Não me mata Não me mata Não Vai tomar banho, velho Dragonite Dragonite Por que eu trouxe o Dragonite? Pera aí, pera aí Pera aí Ah Tem aqui o último revive que o Mafio me deu Revivo o que aí, Mafio? Eu acho que o Sidra, hein Sidra Sidra foi o mais competente Beleza Ah Matou Caraca Vai se ferrar, velho Vou botar o Sidra nele Dá um Hidropump Vai lá Hidropump Mata ele Ih, ele tirou Botou o Magma Ih, morreu o Magma Ai, caraca Não, foi bom, foi bom Beleza Hidropump Mata, mata Tá queimando Nossa, o Sidra tá queimando Deixou o Sidra queimando Beleza, evoluímos Beleza Outro Magma Outro Magma Ah, vai Cara, bichão Nossa Nem deu tempo do meu Sidra responder Tá, agora só tem o Mewtwo, mano Tem o Mewtwo Mewtwo vai carregar, relaxa Olha ele voando Volado Cara Um Futurisig aí, ó Futurisig Acho que é isso Nem fez nada Acho que fez tudo errado Dá um psych agora, vai Ih, eu acho que o Mewtwo vai ser efetivo contra ele não, Mafio Calma A pior da hipótese Não, usa isso aí só quando estiver morrendo Beleza Mano O bicho é insano, velho Mano Olha lá, olha lá Aí, meu Mewtwo já chegou detonando Qual foi o que tu usou agora? Não sei nenhum Ele já entrou batendo Ele já entrou dando soco na cara Bicho bravo, cara Aí Boa, boa Agora vai vir o rádio É o último? É o último, eu acho Acabou? Tá, Mafio, qual? Acho que o B-Sight Ou o Futurisight O Futurisight, eu acho que dá mais Futurisight, vamos ver Ele é 100, 100, lembra o que a gente tava vendo? Ai, meu Deus Relaxa É porque Nossa Mafio Eu vou dar um recover Não, não Acho que é precipitado Dá um psych Acho que ele não mata, não Será? Mata, mano Ele levou mais da metade Não, vou dar um psych Se ele morrer, eu cumpro do Mafio, galera Ai, ai Peraí, peraí Peraí Como que eu uso, Mafio? Tá clicar nele? Aí Boa Ah, seu pot Ai, meu Deus Ele tem nada inteiro, Mafio Peraí, peraí Peraí, peraí, galera Vamos apelar Futurisight Eu acho que é do psych, né? Psych É, esse Futurisight, eu não sei como funciona Eu acho que ele irrita depois, tá ligado? Entendi Mais um psych nele Vamos matar Ai Não, relaxa, matou Matei Ganhamos 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 Ganhamos, galera Insígnia de fogo aqui Bolado aqui na minha mão Cadê? Cadê minha mão? Aqui, ó Eu sou gordo, mas sou bonito Ah, cocodilini Não, mas na mão não vai cavar não, Mafio Será? Não, na mão acho que não cavou não Maldito Deixa eu jogar quem ficou vivo mesmo aqui Eu acho que esse meu tio aqui Esse segundo, ele é melhor do que o meu primeiro Olha o tamanho dele, velho É uma park ball Olha o tamanho dele, velho Grandão É Eita, eita Ah, é esse aí dele É porque o Rafa botou o bagulho pra não poder voar por cima Ah, entendi Então vamos voltar, né? Poxão, cuidado Agora Opa Boa Mais um aí Boa Caraca, velho Caraca, vai se ferrar Tá treinado, velho Vai se ferrar Seus potes de geleia Deixa eu comer aqui minha cenorete Carracote Pula, para de pular, para, para, para Eu vou ter que quebrar Não, eu acho que é lag Acho que é lag do teleporte Aqui, olha, então Ih, é, bugou Quebrei, velho Quebrei mesmo, Rafa Da próxima vez eu não construo Só por causa daquela lava que tu botou lá Igual uma gordura Toma banho, velho Deixa eu jogar aqui meu Mewtwo Aí, ó Velho, ele é muito grande Pesigante, cara Meu Deus Aí, ó Ó, vou lá para casa Igual um cocô de lim Botar a minha insígnia no lugar, galera Cadê minha casa? É aqui, ó Olha, meu, meu de residência Como é que é? Ali é a casa do Mafio, galera Aqui do alto Caraca Dá para ser uma base alienígena, né? Alienígena, exatamente Cara, tu já abriu, você falou? Já, já abriu Já peguei o livrinho que estava ali dentro Já viu quando tu abre o que ele faz? Não faz nada Faz sim Eu vou abrir de novo, então Vou abrir de novo Tá Vamos abrir o baú Que o Mafio está pedindo para... Tem ali um negócio ali Abra o baú Foi bem relax Tá, deixa eu te... O Rafa ficou tristinho, Rafa Caraca, ele passou direto Abri o baú e nem viu Não, não fez nada Eu abri o baú Fete Nossa, eu nem tinha visto isso, velho Mas acaba São só nove Tu deve ter um pessoal Ah, moleque Compodilho Coitado do Rafa Quando eu passei nem vídeo Tinha aquilo Aí, ó Beleza, galera Estamos ficando bonito Só falta uma insígnia É o da grama Será, Mafio? É o da grama Eu lembrei, eu lembrei Bom, galera Nosso vídeo já está com quase 13 minutos Então no próximo episódio Nós fazemos O ginásio da grama Para a gente se tornar Um mestre lendário Daqui do Pokémon Extreme Valeu, mano, Mafio É nóis Deixa aquele like aí, galera Para apoiar o bagulho Boa, galera Muito obrigado Vocês tiram Um super abraço Fiquem bem